Vou começar agora com o Rafael Spaca, que eu conheci através do Neville de Almeida, cineasta, que já mostrei várias vezes aqui no programa. Você trabalha no Sesc em São Paulo, no Sesc Santo Amaro, né, Rafa? Isso. Estavam preparando uma exposição com o trabalho do Neville, foi muito interessante com a participação de várias pessoas que já participaram, ainda participam da história do Neville, fizeram, levaram até uma lotação, produziram até uma lotação. Claro que tudo isso que vocês montaram tinha que virar uma pessoa especial como você, que também tem um trabalho muito especial com o cinema e curta-metragens, né? Tem um blog que se destaca, né, Rafael? Esse trabalho no Sesc foi uma homenagem ao Neville de Almeida, pela trajetória rica e multicultural da obra dele. E era um projeto multilinguagens, e você foi lá cobrir a abertura e a gente se conheceu ali. É verdade. E aí a gente conversou sobre também o meu blog e hoje estamos aqui pra falar dele, né? Vamos falar dele. Rafael, o chama é Os Curtas Filmes? É, Os Curtas Filmes. O nome é trava-língua, mas foi o que eu consegui de link, né, de domínio pra fazer o endereço, né? A ideia era falar já no endereço do blog qual que é o conteúdo da minha proposta, né? Que é falar sobre o curta-metragem. O curta-metragem é um gênero muito produzido, né, graças ao barateamento das câmeras digitais, mas ele é pouco debatido, né? E aí eu observei que faltava um campo pra reflexão, pra troca de ideias, né, e aprofundamento na questão da linguagem, né? Hoje é um dos mais acessados, né? É, o blog já ganhou uma credibilidade, um respeito no meio cinematográfico e também do público, né? São mais de 400 entrevistas, chegando já aos 5 anos o blog, em 2013 completa 5 anos. Colaboradores, tem pessoas que escrevem pro blog, eu produzo matérias especiais, séries especiais. É, em 2013 nós vamos fazer uma série sobre a Zilda Maio, que foi uma das grandes atrizes da Boca do Lixo, uma das mulheres mais retratadas pelo jornal Notícias Populares, né, pelo saudoso jornal Notícias Populares. É uma espécie de fotonovela, ela em 50 imagens, ela mesmo faz a legenda e vai falando as passagens da vida dela, né? Já fiz isso com a Márcia Ferro, com a Eni Novak, já fiz isso com a Nicole Puzzi e agora é a Zilda Maio, né? Faz parte dessa série 5 Estrelas da Boca, é isso? Isso, a minha ideia é retratar 5 Estrelas da Boca do Lixo, eu faço essa vinculação das matérias sempre em janeiro, né? E a Zilda agora encerra essa série das 5 Estrelas, né? Bacana, você é uma equipe então que te ajuda a produzir tudo isso, como que funciona? O pior que não, tem muita gente que me pergunta como que eu consigo dar conta, né? Porque eu trabalho, né? Bato cartão, tenho que ficar 10 horas no local de trabalho, mas entre o trabalho e a hora de sono eu tento movimentar o blog, então entrando com as pessoas, usando o tempo livre que eu tenho pra fazer isso. É um trabalho mesmo de abnegado, de gente que gosta de cinema, né? E acho que é assim, se não for assim também não consegue, porque também não dá pra viver de blog, blog ainda mais de cinema e de curta-metragem aqui no Brasil, né? Ainda é muito difícil conseguir patrocínio? Ainda é tudo muito complicado, Rafa? É muito difícil, né? Esses blogs ou sites que fazem sucesso geralmente são sites de humor, né? O cinema, você vê, cineastas demoram quase 10 anos pra rodar um filme, ainda mais quem tem um blog de curta-metragem vai conseguir o quê, né? Então eu faço mesmo pela paixão, pela vontade de fazer e de abrir espaço pro debate, né? Pra tentar aumentar a cultura cinematográfica desse país, né? Realmente ele é muito rico de informação, entrevistas inéditas, exclusivas com atores, produtores, roteiristas. Você vai atrás de todas essas pessoas e produz todas essas entrevistas pra trazer pro seu blog, né? Exato. As redes sociais agora facilitaram a minha vida, então eu consigo localizar muita gente que a priori seria um pouco difícil encontrar, ou porque moram em outros estados fora de São Paulo, ou porque também agiliza o contato, né? Você faz um contato com a pessoa, sei lá, pelo Facebook ou por e-mail, te responde, sei lá, ou no mesmo dia, ou no máximo dois dias, ou faço por e-mail a entrevista, ou por telefone. Eventualmente eu vou até a porta do teatro, ou a porta de algum evento de lançamento de livro, ou de filme, e faço com essa pessoa, daí eu uso um gravador, e depois eu transcrevo. Mas é assim que eu faço. É, realmente a internet ajudou bastante nisso, né? Nesse caso... Mas eu acho que o contato de você estar com a pessoa, conseguir conversar, Ah, eu acho que isso enriquece muito, né? É. E o que é bacana é assim, né? O blog, ele é um canal restrito, né? Ele é um nicho dentro da internet, que a internet é um mundo vasto. Mas essas pessoas se dispõem a falar comigo, né? Isso é um sinal também da credibilidade do blog, né? Eu já falei com diversos cineastas, geralmente muito ocupados, né? Que se dispõem a usar o tempo deles pra falar comigo. Isso também não é... Isso é um fator a ser levado em consideração, né? Com certeza. São cinco anos, né? Já que você tem o blog, você vem trabalhando nisso? Exato. Cinco anos. Nesses cinco anos, fora o respeito do meio cinematográfico, hoje, falando aqui com você, também consegui alguns prêmios, né? Ou menções honrosas de festivais de cinema, que também analisam isso, né? Porque é um fenômeno você chegar e falar assim, ó... Entrevistas mensais, semanais, matérias e um festival de cinema reconhecer isso, né? Enfim, eu fico muito contente e mostra que a gente está indo no caminho certo, né? Com certeza. E você tem alguns colunistas também que escrevem com você, né? É. Já o Carlo Mosse, que é um grande nome da pornochanchada. Regiane Arruda, que é uma pesquisadora e uma atriz. A Angela Dippe já colaborou. Nilson Primitivo, que é um cineasta lá do Rio de Janeiro. Muito bacana. Cassandra Speltri, enfim, vários nomes que já escreveram ou que continuam escrevendo para o blog também. E eles te ajudam também a manter sempre atualizado, né? Sempre, porque também não é fácil, né? O blog requer sempre essa atualização diária. Eu não consigo fazer isso, mas três vezes por semana eu tenho feito atualizações lá. E essas pessoas me ajudam bastante. Ah, bacana. E você também dirigiu um curta, né? Tarifa 2,30? É. O Tarifa 2,30, que é um... Lendo o livro do Levi Strauss, que é um filósofo francês que estudou aqui em São Paulo, na USP, ele já dizia lá na década de 20 que em São Paulo, se você marcasse um encontro com uma pessoa, não tinha telefone celular, não tinha e-mail, disse assim, ó, vamos se ver aqui no prédio daqui a dois dias. Aquele prédio podia não estar lá, porque a cidade está em completa transformação, né? E aí a minha ideia era fazer um traveling no Fura Fila, que o Maluf e o Pita inventaram em São Paulo, que se eu não me engano a Marta Suplicy concluiu, que é um... como se fosse um minhocão, só que é o ônibus que passa ali. E fazer um traveling do bairro lá da... começa no Parque Dom Pedro e ir até o Ipiranga. E a minha ideia era que a cada aumento de tarifa, eu fizesse de novo essa imagem para ver o que mudava na cidade, né? Mas eu acabei não concluindo isso. Eu fiz um vídeo desse, levei para o Jean-Claude Bernadette olhar, e ali na Xami, eles adoraram, mas eu não tive muita paciência, porque a tarifa aumenta sempre em São Paulo e não ia dar conta, né? Não dava tempo, mal terminou a operação de um, já estava tendo que fazer outro. Exatamente. Mas agora estou com duas ideias para fazer, de dois curtas-metragens. Um é sobre o saudoso jogador, o Denner, que faleceu precocemente, já entrei em contato com a família dele, e a ideia é que façamos um vídeo documentário sobre o Denner e um outro chamado Na Boca Não Amor, que é sobre a questão do homem e a prostituta, que é um conto que eu extraí da revista Playboy, que fala que o homem, quando sai com a prostituta, consegue fazer tudo, mas o beijo na boca para a prostituta é uma questão mais cara, mais amorosa e tal. E ele faz o programa, faz tudo com ela, mas na hora de se despedir, ele tenta dar um beijo na boca dela, porque ele se apaixona pela prostituta e ela finaliza falando assim, na boca não, amor. Bacana. Uma história também de uma linda mulher, né? Ela também tinha isso, ela fazia tudo, só não beijava na boca, né? E no momento que ele se apaixona, ele se beija. Então, é debater essa questão da prostituição, do cliente e do amor, né? De uma maneira menos clichê possível. Entendi. E como que está sendo isso, Rafa? Não é muito fácil produzir tudo isso, né? Não é fácil, mas eu vou pegar uma câmera, juntar uns amigos e fazer isso, né? Feito dessa forma, então? Você tem a ideia, tem os seus amigos ali e consegue ir criando, gerando tudo isso? É, nesse sentido, o Galber Rocha é uma inspiração, né? Quando ele fala uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, é fazer isso, né? Não ter... quem quer, não pode esperar a hora, né? Não vou conseguir... Nem tenho tempo para buscar financiamento, essas coisas todas. Vou fazer por fazer, porque me interessa fazer e vamos ver o que vai dar, né? E hoje, com o celular, a gente consegue produzir muita coisa, fazer muita coisa bacana, né? E vai de usar a criatividade, de conseguir criar naquilo coisas diferentes e consegue fazer, né? Já é bem mais possível. Sim, eu já fui júri em alguns festivais, você vê curtas muito bem produzidas, tecnicamente perfeito, mas vazios de ideias, de originalidade, de uma série de coisas, né? Então, acho que as duas coisas têm que caminhar juntas, entendeu? E nesse sentido, fazer, produzir, esperar acontecer. É, pois é. Pode ter criatividade mesmo. Tem que ser nessa base, né? Porque eu não quero esperar 10 anos, né? Para conseguir fazer um curta de 15 minutos, entendeu? Eu acho que não precisa disso. Eu vou fazer pela vontade que eu tenho mesmo de fazer, que é uma ideia de expressão, de produção, de se sentir bem produzindo. A internet, acho que ajuda nisso também, né? A hora que você joga na internet, ouvindo que você, no seu blog, você tem várias pessoas que você posta comentários sobre os seus filmes, sobre o seu trabalho. Então, acho que uma vez que você joga lá também e as pessoas se interessam, gostam, elas podem começar a procurar por você. Exato. O YouTube é a maior distribuidora de filmes do mundo. Você põe ali, o cara pode ver da Finlândia, pode ver de qualquer região do país. Você divulgar, esse vídeo pode acontecer, né? Tem o Vimeo, tem, enfim. Tem uma série de canais que possibilitam essa distribuição do seu trabalho, né? É bacana, então. Realmente ele ajuda, né? Contribui. Ajuda. Esse é o meio que eu vejo. E no Sesc, como que é o seu trabalho? Acompanhamos o trabalho do Neville, você também tem outras, várias produções. Como que funciona isso? No Sesc, o meu trabalho é na produção cultural. Eu, atualmente, trabalho na programação de teatro infantil, na área de cinema e na área de cultura digital. Então, a minha ideia, a função lá é propor projetos, programações que interessem ao público, né? Tentando sempre romper com essa... com a barreira do óbvio, né? Então, criar coisas que surpreendem o público, né? Que... O trabalho chama animador cultural, né? O anima, em latim, é alma. É dar alma para coisas inanimáveis. Então, você propor um trabalho do Neville, por exemplo, colocar um ônibus ali... Nossa, aquele ônibus foi muito legal, né? Fazer uma coisa nesse sentido, né? Sempre criar coisas, elaborar coisas para a função do repertório do público, né? E daí... dos amantes em cultura em geral, né? Entendi. Nós temos um Sesc em andamento aqui em Jundiaí. Não sei se vai agora para 2013, para 2014. Eu espero que seja rápido. Então, acho que vamos ter aqui em Jundiaí também essa riqueza de cultura, de informações. É, o Sesc, ele tem um plano de expansão bem ousado, o que é muito bom. Tem o Jundiaí, tem o Sesc na 24 de maio, que está para inaugurar, a Avenida Paulista. Então, tem registro, tem no interior de São Paulo, bastante coisa. Birigui, se não me engano, vai ser inaugurado em 2013. Então, a ideia do Sesc é realmente essa, né? De expansão. E oferecer à população cultura e lazer. Rafa, então, as pessoas que quiserem acessar para conhecer o seu trabalho, qual é o endereço do seu blog? O blog é oscurtosfilmes.blogspot.com Fico convite aí a todos para acessarem o blog. Para quem gosta ou para quem se interessa pelo assunto, quem quiser conhecer mais, são entrevistas. Então, tem a sua série, tem esse que você dirigiu, esse curta que você dirigiu, tarifa 2,30. Tem tudo lá. São muitas informações, né, Rafael? Exato, tem tudo ali. E fica também uma porta aberta para quem quiser colaborar, ou mesmo falar sobre cinema. É só entrar em contato comigo que eu abro o caminho para a pessoa publicar texto, ou mesmo ser entrevistada. Tem muita gente que me procura para dizer que atriz conhecida, ou ator conhecido, né, fala que eu quero fazer uma entrevista para mostrar para o público. principalmente o estudante universitário, que eu sou acessível para trabalhar em produções de curta-metragem e tudo mais. Então, nesse sentido, ele possibilita essa aproximação entre o realizador, né, e o ator, o produtor, enfim. Então, fica a dica aí para mandar o seu trabalho para o Rafael. O Rafael já é um dos sites mais acessados. É o segundo mais acessado do Brasil, é isso, Rafael? Em termos de cinema, né, você coloca no Google, curta-metragem, só perco o Porta Curtas, que é bancado pela Prato Brás, que tem um banco de dados fantástico, vários curtas lá são vistos, podem ser assistidos, mas de conteúdo, os curtos filmes é o que aparece ali. Muito obrigada, Rafael. Tem mais alguma informação que a gente passar? Isso mesmo, agradecer pela oportunidade, e mandar um abraço para todos. Música 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 Música